Um jovem de apenas 24 anos. Boa noite a todos. Um carro de luxo, em alta velocidade durante a madrugada. A morte do administrador de empresas Vitor Gurman vai completar 5 anos. Para a família, ainda é difícil esquecer. O pessoal acha que com o tempo a dor passa. Isso é uma mentira. É todo o Natal, é toda a festa, é o dia de aniversário do... ...o jovem da família, que o velho é presente pela ausência. Vitor caminhava... ...vítima de um carro de luxo desgovernado, em alta velocidade. O processo criminal, para determinar se a motorista é culpada ou não, ainda está em andamento. Mas a família acaba de conseguir uma decisão favorável no processo por danos morais e materiais. Quem estava ao volante era a nutricionista Gabriela Guerreiro Pereira. No banco do passageiro, o então namorado dela, Roberto Souza Lima, dono do carro. Nesta semana, os dois foram condenados a pagar uma indenização de 1 milhão e 400 mil reais à família. Para chegar a esse valor, a justiça considerou todos os bens registrados em nome de Roberto e de Gabriela. E ainda as informações das declarações de imposto de renda deles. Mais um detalhe influenciou a decisão. O carro, utilizado no atropelamento, custa cerca de 350 mil reais e é blindado. O juiz que decretou a sentença considerou que a motorista combinou alta velocidade com ingestão de álcool, evidenciando um alto grau de imprudência. Ainda segundo o juiz, o acompanhante de Gabriela também deve ser responsabilizado, pois é proprietário do veículo, cuja condução foi entregue para a pessoa alcoolizada. O valor da indenização será dividido entre a mãe, o pai, a avó e o tio de Vitor. E de antemão eu digo assim, isso é muito pouco por uma vida. Entre especialistas da área, a sentença chamou a atenção por causa do valor elevado. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, não existe um levantamento de valores médios de indenizações em casos como esse. Mas este advogado da Comissão de Trânsito da OAB diz que o montante determinado pela justiça é inédito. Foi um valor atípico, mas foi um valor condizente. Serve para demonstrar que realmente as pessoas que acabam cometendo esse tipo de conduta, uma hora ou outra vão ter que arcar com a responsabilidade. O acidente aconteceu na madrugada de 23 de julho de 2011, um bairro de São Paulo conhecido pelos bares movimentados. Câmeras de segurança mostram Vitor Gurman voltando a pé para casa depois de um jantar. Um carro preto sobe à rua. O veículo parece estar em alta velocidade. As imagens não mostram, mas a perícia constatou que logo depois, o carro bate no muro de uma casa e derruba uma placa que indicava a velocidade máxima permitida. 30 quilômetros por hora. O veículo ainda capota e se arrasta por cerca de 30 metros. O laudo não determina o momento em que Vitor Gurman é atingido. Ele foi encontrado no chão, inconsciente. Na época, testemunhas criticaram o comportamento de Roberto e de Gabriela logo após o atropelamento. Os dois preocupados com eles e com o carro. Ela estava preocupada mais com bem material do que com uma pessoa que estava no frio lá, jogada lá, praticamente morta lá. No depoimento à justiça, obtido com exclusividade pelo Domingo Espetacular, Gabriela afirma que não tinha percebido que existia uma vítima da batida. Ela diz, ninguém viu. Todos nós percebemos quando as duas ambulâncias chegaram. Vitor Gurman morreu cinco dias depois. O meu sobrinho tinha ido num jantar. Ele morava a oito quadras desse jantar. Ele tinha carro. E ele deixou o carro em casa porque ele achou que ele podia tomar uma taça de vinho e ele não ia por os outros em risco. O jovem tinha acabado de concluir o curso de administração de empresas. Na formatura, ele fez um discurso em que parecia prever o futuro. Acidentes acontecem e a gente tem que poupar, a gente tem que ser responsável para que a gente não perca de novo aquilo que tem mais valor. São as nossas vidas e as vidas de quem nós amamos. A perícia concluiu que Gabriela estava em alta velocidade, entre 62 e 92 quilômetros por hora. Ou seja, pelo menos o dobro da velocidade máxima permitida na via. Segundo a polícia, depois do atropelamento, a motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mas o exame clínico constatou que ela tinha ingerido bebida alcoólica. O advogado de Gabriela diz que tudo não passou de um acidente. Ela não estava embriagada, ela estava na sua plenitude das condições físicas e psíquicas. Portanto, não há como se falar que a Gabriela tivesse a vontade, livre e consciente, de praticar um crime. O que ocorreu foi uma fatalidade, um acidente que, repito, atingiu duas famílias. No depoimento, Gabriela conta que voltava de um bar e admite ter bebido. A gente se acomodou em uma mesa. O Roberto pediu um drink, pediu uma margarita. Eu pedi outra. Após a colisão, a nutricionista seguiu para a delegacia. Mas só três horas depois, foi levada para fazer o exame clínico que constataria a embriaguez. O Ministério Público acredita que, durante esse intervalo, ela tentou mascarar o efeito do álcool. No interrogatório, ela negou. A juíza perguntou, ninguém levou nada para a senhora comer, beber? E ela respondeu, não, não levaram nada. Mas o depoimento de um policial militar contradiz Gabriela. O PM afirmou, o pai dele levou lanche e refrigerante para ela. O policial se referia ao pai de Roberto, então namorado de Gabriela. A juíza insistiu, o senhor viu e o PM confirmou. Eu vi. A promotora acredita que se o exame tivesse sido feito antes, o grau de embriaguez seria ainda maior. Para ela, a nutricionista deveria ter sido presa naquela madrugada. Cometeu um crime, ela atropelou uma pessoa em cima da calçada. Alcoolizada, porque assim foi determinado pelo Instituto Médico Legal, estava alcoolizada e em velocidade incompatível. Gabriela é acusada de homicídio e ainda vai ser julgada na esfera criminal. A justiça vai definir se o crime foi doloso ou culposo. Ou seja, se a motorista assumiu ou não o risco ao dirigir sob o efeito de álcool. A promotora pretende levar a nutricionista a júri popular. Uma moça que dirige embriagada, sem se preocupar, embriagada estava dirigindo em alta velocidade. Outra circunstância que também parece, denota que ela não estava preocupada. Por isso, nós levamos a conclusão clara de que ela tem que ser julgada pelo júri popular. Condenada por homicídio doloso. Apesar da primeira vitória judicial, uma indenização de 1 milhão e 400 mil reais. A família de Vitor não consegue comemorar a decisão da justiça. A gente acredita que eles não vão pagar, eles vão recorrer. E nós não estamos interessados na reparação financeira. O Vitor não volta mais.